Eu trocaria mil dias sem ti Por apenas um Em tua presença Pois em ti não vivo, não me morro Não existo mais que tudo Em tua presença E eu trocaria mil dias sem ti Por apenas um Em tua presença Pois em ti não vivo, não me morro Não existo mais que tudo Em tua presença E eu me morro em ti Em ti eu vivo Eu me morro E eu trocaria mil dias sem ti Por apenas um Em tua presença Em tua presença Pois em ti não vivo, não me morro Eu não existo mais que tudo Preciso 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 De tua presença Em tua presença Em tua presença Vida Pulsando aqui dentro Enchi Encontro Razão Pra existência Em tua presença 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 Em tua presença